Estamos de volta, esse é o nosso visita na Record e para você saber as novidades da Record TV Paulista, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para a QR Code que está aqui na tela, viu? E claro, siga a gente aí já, viu, nas redes sociais. A Record TV Paulista está em todo lugar, minha gente, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem YouTube. Aliás, acabou a programação aqui, local, você pode continuar com a gente por esses canais digitais, viu? Aliás, falando de digital, hoje nós estamos contando a história da revista Atenção, que também está no digital para todos os públicos, né? Uma alimentação simultânea aí, as publicações para as pessoas influentes, que a gente brincou aqui que são os influencers que vão disparar esses conteúdos, torná-los ainda maior e é disponível no revista atenção.com.br, é isso? Exatamente, vou resumir aí em um minuto, né? Todo o conteúdo da revista também, obviamente, está disponível nos canais online, então a revista para leitura no site, né? Tem os últimos 40, 50 exemplares e além disso, nós oferecemos para os parceiros a possibilidade de divulgar as suas estratégias, suas promoções, seus serviços semanalmente. Muito bom, essa é a de novo, né? É uma forma de gerar negócio para os parceiros, então, semanalmente esse material vai entrar em 9 pontos, né? Que legal! Instagram... Minha gente, 40 anos de revista Atenção, aliás, Carlinhos, você entrou nessa história, assim, o seu pai puxou sua orelha e foi ou não? Comunicador nato. Não, mais ou menos, eu trabalho já com comídia há 20, 25 anos, mais ou menos, né? Que legal! Trabalhei 4 anos com ele na época em que eu fazia faculdade ainda, aqui quase um, assim, eu era, ajudava a digitar textos, revisar, cobrança... Mas ele está diário ali, quase... Aquele filho que trabalha com o pai empresário, trabalha aquelas duas, três horas por aqui, às vezes um pouquinho mais, mas foi uma experiência boa. Posteriormente, trabalhei nos dois jornais aqui de Bauru, né? Cinco anos no Jornal da Cidade, dois anos no Bom Dia. Olha, que legal! Assim que eu colhi um pouco de experiência, né? Eu tenho formação em jornalismo, em administração e após em marketing pela Getúlio Vargas. Quando eu estava preenchido aí desse conhecimento, aí o meu pai me levou de volta, falou, agora você está pronto. Olha só! E aí eu voltei para a revista em 2007, trabalhei com ele até 2010, 2009 passei a ser diretor junto com ele, obviamente com uma autonomia menor, mas já estava cuidando de produtos especiais da revista. Carlinhos, deixa eu pegar aqui novamente, olha só, minha gente. Esse aqui é um desejo de muitos empresários da região, muitas pessoas que querem destaque, porque a revista Atenção é isso, já virou tradição, né? Aliás, esse prêmio Atenção, é isso? Não, Atenção. O prêmio foi lançado em 83, tivemos já 36 edições. E a ideia do prêmio é enaltecer aqueles que promovem Bauru em seus diversos segmentos. Então, nós temos destaque no esporte, destaque político, prestação de serviços, comércio, solidariedade, gastronomia. Agora, destaque nesse universo online, né? Tecnologia. Sim. E é um prêmio bacana, o último ocorreu agora em julho, uma festa para quase 700 convidados. E estamos tocando aí, né? Os projetos da revista com muito esforço, muito orgulho e sempre trazendo novidades. A festa é muito bacana, né? E ela acaba sendo um motivo de muito orgulho, é um Oscar, assim, da cidade. E acaba levantando a autoestima também aqui da nossa cidade e região, que é um dos principais objetivos, né? A gente disse que a festa, ela não é do meu pai, não é minha, não é da revista. A festa é da região. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Ou quero ter revista Atenção no meu consultório, quais são os canais? O WhatsApp é 14981-250445. Olha, eu amei conhecer revista Atenção. Carlinhos também é um nome que crava a história da comunicação em Bauru. É um prazer recebê-lo e volte, viu? Foi uma honra participar, agradeço e se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar com a Record lá na nossa premiação. Uma grande parceria e se Deus quiser fazer uma bela homenagem para vocês. Combinado. Tamo junto então, viu? E tamo junto com você aí também, viu? Todos os domingos a partir das nove e meia da manhã. É sempre assim essa troca gostosa. Sabe como? Hashtag visita na Record. Entra na sua rede social favorita, faça o seu comentário e faça chegar a sua opinião. Até todos nós. Aproveite e curta a gente nas redes sociais. Entra no YouTube da Record TV Paulista. Assistam, visita quantas vezes você quiser, de onde você quiser. E divulga também, compartilhe. Obrigada pela companhia. Estamos juntos, viu? Até semana que vem. Uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho